Meu nome é Carlinhos Paraíba, jogo com a camisa número 5. A pré-temporada está sendo muito boa, estamos treinando bastante, muita concentração, para que nós possamos fazer um excelente campeonato. Estamos contando com o apoio da torcida, como sempre, é o nosso 12º jogador dentro de campo e nós precisamos cada vez mais do apoio da torcida e com certeza nós vamos dar o nosso melhor. Legenda por Sônia Ruberti